Bom, pessoal, Daniel Herculano, Clube Cinema. Conforme prometido, estou aqui com o Alves Raton, realizador, cineasta. Muito obrigado, Alves, pela sua presença. Vamos conversar hoje sobre o seu novo filme em cartaz, O Lodo. Bom dia, Daniel. É um prazer conversar com você. Então, como a gente havia explicado no início, mais ou menos sobre como é a trama do Lodo, um pouco kafkaniano, suspense, enfim, um drama. A gente não sabe mais ou menos o que está acontecendo quando a gente vai acompanhando o seu protagonista. Mas sabemos que aqui no Brasil a gente tem um período de ideia, maturação, até chegar às telas muito lento, infelizmente. Vamos falar um pouco disso mais na frente. Mas eu queria saber como começou esse projeto quando chegou até você e como ele foi progredindo até agora de estar em cartaz nos cinemas. E, na verdade, é um prazer muito grande de estar apresentando agora o Lodo nas salas de cinema. Porque o que você falou é verdade, quer dizer, até vale pro mundo inteiro, porque entre a ideia e você transformar essa ideia em um filme e chegar às telas é um processo relativamente longo. E que no Brasil esse processo ficou muito maior ainda por causa dessa epidemia anticultura que nós tivemos, que assolou o Brasil nesses últimos anos. O Lodo é um filme que sobreviveu à pandemia e também atravessou essa epidemia. Mas nós sempre tivemos a decisão de lançá-lo primeiro nas salas de cinema. A gente teve a oportunidade, por exemplo, de lançá-lo antes pelo VOD ou entrar com ele já direto na televisão. Mas a gente acha, sabe, Daniel, que o primeiro passo de um filme é a sala de cinema, que eu acho que é uma experiência única de você poder compartilhar um filme com outras pessoas numa tela grande e que todo mundo esteja só focado naquilo. Eu acho que é uma experiência ainda insuperável. É claro que você pode assistir um filme de mil e uma maneiras, até em um celular. Mas a gente queria sempre começar pela sala de cinema, sabe? Então, quer dizer, nos dá um prazer muito grande agora de estar chegando com esse filme nos cinemas. O Lodo é uma adaptação de um conto do Murilo Rubião, que é um escritor mineiro, um precursor da literatura fantástica latino-americana, desde os anos 1940, que o Murilo Rubião já escrevia essas histórias absurdas. E eu conhecia os contos dele mais famosos. Ele tem contos, um que chama O Piroteco de Zacarias, que é muito conhecido, o outro que é O Esmágido. O Rubião é um cara muito cultuado, sabe? Ele não é um escritor conhecido demais, mas quem conhece, quem lê o Rubião, gosta muito da obra dele, que é por essa originalidade que ele tem, sabe? E quando eu comecei a estudar a obra do Rubião mais a fundo, eu descobri esse conto, que é uma pequena joia de oito páginas. Só tem oito páginas. Mas eu percebi que ele tinha tantas camadas que a gente poderia desprender, puxar os fios, que poderia render uma bela adaptação. Aí eu e o Baião, que é um roteirista que eu gosto muito e com quem já fiz outras parcerias, trabalhamos juntos e construímos um roteiro que me deixou extremamente feliz. E esse roteiro que nós filmamos é que está chegando agora às telas. Você lembra mais ou menos de quando você começou a pensar nesse projeto? Quantos anos atrás, mais ou menos? Tem cinco anos esse projeto. Ele começou em 2018 que a gente começou a trabalhar no roteiro e aí nós ganhamos um edital com ele em 2019. O filme ficou pronto um ano depois. E aí foi pego pela pandemia e em cheio. Ele acabou. E é curioso porque, pelo estilo do filme, que é um filme que trata muito, é um filme de certa forma claustrofóbico, porque esse homem vive uma situação em que ele fica muito premido pelas circunstâncias da vida dele, ele fica muito oprimido, além de já ter uma vida muito repetitiva, muito monótona, e, em um certo momento, isso se fecha mais ainda. Então, fica parecendo que esse filme até era um filme coerente com a própria pandemia, com aquela situação de estranheza, com aquela estranheza que nós vivemos também naqueles tempos. Mas é muito curioso, porque, na verdade, é apenas uma coincidência. Mas a vida é feita dessas coincidências também. E o que a gente pensou assim, puxa, será que esse tempo vai prejudicar o filme? E a gente sente ao contrário. Quer dizer, o que nós passamos, de certa forma, até tornou o filme ainda mais rico e mais interessante. O seu co-roteirista, o Baião, inclusive colaborou com o Hauder aqui no Ceará, aqui com muitos filmes do Hauder também. Ele tem uma carreira com o cinema cearense também. Interessante essa coisa. Sim, é verdade. O Baião é um roteirista muito versátil, que ele trabalhou com o Hauder e com outros filmes recentes. Fez comigo outras parcerias também, até de uma série que a gente escreveu juntos. E a gente tem uma afinidade grande, sabe? Isso facilita esse trabalho a quatro mãos. Então foi um processo muito bacana esse de construir esse roteiro, sabe? Que a gente foi percebendo as linhas que a gente podia puxar, que personagens a gente podia desenvolver, que situações criar, sabe? Então foi muito bacana, porque, de fato, o encontro rendeu muito. A gente falando de um filme que se foca muito em como o protagonista nos leva por sua história, eu queria que você falasse um pouco da escolha do Eduardo Moreira, já que ele que, digamos assim, nos leva nas entranhas da questão, porque é muito focado nele, dentro dele, nele, enfim. Como você escolheu o Eduardo Moreira para ser o seu protagonista, né? O Manfredo, que é o funcionário de uma empresa de seguros, que se sente preso às suas funções no dia a dia, enfim, e procura a ajuda do psiquiatra, né? O doutor Pim, que é o Renato Parará. O Eduardo Moreira, que é um grande ator do Grupo Galpão, né? O Galpão é um grupo muito expressivo aqui de Minas Gerais, né? E o Eduardo já tinha feito comigo o Batismo de Sangue. Ele fez uma participação, um papel muito interessante, e eu gostei muito de trabalhar com o Eduardo. E eu gosto muito, quando estou no processo final de escrita do roteiro, de já começar a visualizar os personagens, de ver os atores encarnando aquele personagem. E eu vi sempre o Eduardo Moreira fazendo o papel do Manfredo, sabe? E depois, quer dizer, foi a primeira vez que eu trabalhei somente com atores de Minas Gerais, além de vários atores do Grupo Galpão, outros ótimos atores de Minas, com quem eu já tinha trabalhado, e atores também que fizeram várias produções juntos. Então, isso já criava uma certa afinidade entre eles, e que no trabalho de preparação das filmagens foi muito bom. Foi muito bom, certo? E com o Eduardo, quer dizer, eu gosto muito do Eduardo, admiro muito o trabalho do Eduardo como ator, certo? E a gente pôde trabalhar muito esse Manfredo, falar muito sobre ele, discutir muito como seria esse personagem. E hoje eu vejo que a evolução, tanto mental quanto física, do Eduardo Moreira ao longo do filme, desse personagem dele é impressionante. Como o personagem vai mudando, mental e fisicamente. Quer dizer, na medida em que a vida dele vai virando esse inferno que se torna. Então, assim, eu acho o trabalho do Eduardo impecável, sabe? E não só o dele, como o do resto do elenco também, da Inês Peixoto, que faz a irmã dele, a Ipsila, o Renato Parara, que você citou, que faz o Dr. Pink, que é um personagem muito original, um analista que de repente passa a perseguir o cliente, que é uma história... Isso é muito bacana na história. E é curioso porque os psicanalistas que já viram o filme, eles se dividem assim. Tem uns que adoram e dão bons risados, mas outros que ficam muito incomodados com a certa crítica que o filme faz também à psicanálise, sabe? Então, são personagens muito provocantes nesse sentido. Eu queria que você falasse... Você falou do Batismo de Sangue, eu tenho que aplaudir. É um filmaço, tá? Gosto muito do Batismo de Sangue, acho fantástico. Fora de série, né? Com interpretações fortíssimas, com uma história que precisa muito ser dita, ser reconhecida, enfim. Mas eu queria que você fizesse um pouco... Olhasse um pouco para trás, um pouquinho só, você olhar o Elvis Raton ali, que filmou dentro do hospício, um documentário, Hospício de Barbacena, um documentário em nome da razão, em 1980. E você está olhando hoje para o Elvis de 23, que está lançando o Lodo. É uma história muito interessante. Tem muitos filmes em cartaz nacionais muito bons, hein, pessoal? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso, dos outros filmes em cartaz no Brasil. Então, eu queria que você olhasse um pouco para isso, se pudesse falar do Elvis de 80 e o que você pode ver agora para o Elvis de agora de 23. Muita água passou debaixo dessa ponte, né? Você imagina, eu filmei, eu fiz o Em Nome da Razão, esse documentário sobre o hospício de Barbacena, que foi um filme muito importante na construção da reforma, antes da reforma psiquiátrica no Brasil, né? E foi um filme que serviu muito ao movimento antimanicomial. Naqueles anos, eu estava estudando psicologia, estava terminando o meu curso de psicologia, quando eu pude visitar o hospício de Barbacena, que naquela época devia ter umas 5 mil pessoas internadas lá em condições, assim... Aquilo parecia um campo de concentração, sabe? Assim, meio horrorizou. Eu me lembro que eu visitei aquele hospício e quando eu saí de lá, eu falei, puxa vida, eu tenho que filmar aquilo imediatamente. A gente estava vivendo, né, debaixo da ditadura militar e tinha-se aberto uma fresta que permitiu a gente visitar aquele hospício. Inclusive, eu tratei ele sempre assim, ou em nome da razão, como um filme sobre os porões da loucura. A gente falava muito naquele momento sobre os porões da tortura, né? E ali a gente tinha, no Brasil inteiro, manicômios como o de Barbacena, que eram esses porões da loucura, onde as pessoas eram julgadas lá, abandonadas lá dentro, confinadas para morrer lá dentro, na verdade, né? Aquilo não tinha nenhum tratamento. Bom, eu me formei em psicologia, embora eu nunca tenha exercido, eu quis muito estudar psicologia, muito mais assim, para tratar de me entender, entender as pessoas, de buscar um movimento assim, na direção do interior da gente, né? Eu estava muito ligado aos movimentos sociais, muito ligado às causas mais amplas, né? E de repente me deu vontade de voltar para uma coisa mais interior. E, de certa forma, o lodo também vem desse movimento. Porque o lodo, como você citou, é você penetrar na mente desse personagem, desse protagonista, né? E você penetrar praticamente no inconsciente dele e ver o que está se passando na cabeça dele, né? Eu acho que, inclusive, é um filme assim onde a separação entre o que é a fantasia e o que é a realidade é muito tênue. Você passa de um para o outro, assim, sem perceber às vezes, né? Quer dizer, esses limites entre a realidade e o absurdo, né? Porque essa história, ela é ao mesmo tempo, ela é ao mesmo tempo absurda, irrealista, né? Então você fica nesses dois mundos, você transita por esses dois mundos, né? E tudo isso, quer dizer, eu acho que é muito interessante para o filme, sabe? Eu acho que isso, ele provoca o espectador a querer saber mais, a querer entender o que está se passando na cabeça desse homem, né? E entrar junto com ele, né? Eu sempre pensava assim, poxa, esse é um filme para a gente ver, para a gente ver através de uma fresta, como se a gente tivesse estado através dessa fresta e a gente penetrasse na vida desse cara, sabe? E como é que você se vê como realizador olhando para 80 e para hoje? Você passou por comédia, por drama, já falei aqui do batismo de sangue, né? Que é baseado na vida do Frei Beto, enfim, uma parte, uma história do Brasil muito, infelizmente, triste, mas que precisa ser contada, né? Para as pessoas saberem do horror que passa por sempre. Você passou por isso, né? Enfim, eu li boa parte do livro que o Flávio Vilás escreveu sobre você, da coleção Aplausos, queria até também deixar registrado aqui. Tem minha admiração, não apenas como realizador, mas também como ser humano, tá? E queria que você falasse um pouco disso também, né? Se olhando para lá, de 80, você passou versatilmente por vários gêneros e está agora com o Lodo, digamos assim, um drama de suspense em cartaz, né? Você passou por essas fases, até série de TV também? É verdade. Quer dizer, a minha filmografia é muito diversificada. E assim, quer dizer, eu fiz filmes infantis, por exemplo, eu fiz A Dança dos Monecos, que foi meu primeiro nome, O Menino Maluquinho, que é um sucesso enorme. Eu fico impressionado, assim, como as novas gerações continuam gostando desse filme. E é muito engraçado, porque hoje os pais que assistiram esse filme, quando eram crianças, vêm falar comigo que os filhos deles estão adorando assistir o filme. E é curioso como você pensa, assim, Puxa, eu fiz O Menino Maluquinho em 95. E principalmente como um filme, assim, anticonsumista, sabe, Daniel? Eu sempre achei, assim, que criança para brincar não precisa de consumir, não precisa de comprar nada. Para brincar, você basta juntar um bando de meninos que a partir daí rolam brincadeiras muito gostosas. E naquela época que vocês estavam começando a coisa do videogame, etc., eu não quis colocar nada disso no filme. Eu queria falar de uma época que você brincava nas ruas, em que você descia de carrinho de Rolimã, no caso de Belo Horizonte, que é uma cidade cheia de ladeiras, né? A gente sempre desceu muito essas ladeiras em cima desses carrinhos, em que a gente batia bola na rua, jogava um jogo chamado Bente Altas, que a gente fazia com a bolinha de meia. Então, quer dizer, a gente tinha uma criatividade muito grande que eu queria colocar no filme. E é impressionante como isso atrai as crianças de hoje, como isso faz quebrar essa lógica, assim, de estar sempre ligado na internet ou no celular, sabe? Então, de fato, assim, eu passei por... Eu sempre tenho interesse muito grande pela vida, sabe? Pelas coisas que acontecem. Do Maluquinho, depois eu fiz outro filme. Fiz um filme de época chamado Amor e Companhia. Um filme sobre uma rádio, uma rádio pirata, que foi feita numa favela aqui de Belo Horizonte, chamada Uma Onda no Ar, baseada na história da rádio favela, e que discutia muito a questão da liberdade dos meios de comunicação. Então, esse monopólio que a gente tem de poucas famílias no Brasil que dominam os meios de comunicação, né? Então, tinha aqui essa história dessa rádio que conquistou uma audiência enorme, uma rádio pirata que surgiu na favela e que era muito ouvida cá embaixo no asfalto. E um dia eu tive a vontade de contar a história dele, subi lá no morro, numa época, fui lá conhecê-los, e aí nasceu esse filme. Então, eu sempre tive muitos interesses, assim, sabe? Nunca fiquei preso num gênero só. A vida me atrai de várias maneiras. E eu trato de fazer filmes, assim, não no sentido de me exibir como diretor. Eu gosto de narrar as histórias. As histórias pedem uma narrativa, sabe? E às vezes, então, isso muda de filme para filme, não é? Então, assim, agora está chegando com O Lodo, que é um filme, inclusive, muito original, dentro da minha filmografia. Ele é um filme bastante diferente, né? Isso me faz muito feliz, sabe, Daniel? De estar compartilhando essa história agora também, que me acrescentou algo, não só no meu cinema, mas na minha vida, sabe? E já me preparando para outras aventuras. Claro. Eu vou falar um pouco também que lembrei um pouco, apesar de ser um pouco diferente, mas também lembrei um pouco do cheiro do ralo, sabe? Que eu gosto muito do Heitor Daly. Eu não estou te ouvindo. Desculpa. Você me escuta agora? Agora sim. Eu queria falar que eu até lembrei um pouco do cheiro do ralo do Heitor Daly. Eu gosto muito daquele filme, sabe? Eu até vi algumas similaridades, por incrível que pareça. E queria falar também que você... A gente poderia dizer que a depressão, que é algo que afeta tantas pessoas, né? Mas que, de certa forma, também é abordado no filme. Você acha que é importante a gente discutir isso também? Claro, né? Nesse momento. Eu acho também. Eu acho que, embora o filme leve isso também num tom de humor, essa coisa do lodo, né? Quer dizer, o psiquiatra fala com o Manfredo que ele carrega um lodassal dentro de si, que é preciso trazer esse lodo para fora. Esse lodo é uma metáfora daquelas coisas que a gente carrega dentro de nós, que a gente procura enterrar, esquecer delas, mas que estão ali presentes e acabam te fazendo mal também. E isso pode vir para fora. Então, de certa forma, a gente saber trabalhar com essas questões que a gente carrega dentro de si é algo importante, né? A gente brincava. O lodo teve uma sessão muito bonita na mostra de Tiradentes, sabe assim, que foi uma sessão lotada com muita gente. E, mais tarde, as pessoas estavam brincando nas mesas de bar, estavam brincando um com o outro assim, escuta, qual é o seu lodo? E o seu, qual que é? E estavam brincando, brincando assim, no sentido de que cada um carrega um lodo dentro de si, sabe assim? A questão é como colocá-lo para fora, né? Porque acho que cada um tem um caminho diferente para isso, né? Para a gente já chegar mais no final da conversa, eu queria que você falasse um pouco, a gente sempre, quando recebe realizadores aqui, fala muito sobre a importância dos editais, né? Os financiamentos, enfim, tudo como... As facilidades que a gente procura de que a cultura no Brasil tem que ter, né? Para ter narrativas múltiplas na tela, mas também para movimentar a indústria cinematográfica, cultural, que emprega muita gente, né? O Catherine, o figurino, o motorista, enfim. Eu queria que você falasse um pouco disso, que é importante, sempre que a gente desenha para as pessoas entenderem aqui, dessa importância de ter editais de financiamento para filmes, audiovisual, enfim. Por favor. Claro. A gente sabe, né? A importância do audiovisual, né, Daniel? O audiovisual é muito importante, não só assim no sentido de estabelecer uma identidade nacional, o cinema, a televisão, funcionam como espelhos da gente, né? Ali que você se identifica com a sua cultura, com a nossa forma de ser, de falar, não é? Então, eu quero dizer, você ir além do peso econômico que a indústria do audiovisual representa. Hoje ela é maior do que a indústria farmacêutica, maior do que a indústria química, não é? Emprega muita gente. É, num filme é capaz, você tem no mínimo 500 pessoas envolvidas desde o início até o final desse processo. Quer dizer, é muita gente. Então, é uma economia que movimenta muito, não só empregando essas pessoas, como também na região onde você filma, o que você deixa naquele lugar, a forma que você consome, que você está empregando, está investindo recursos ali, né? Então, é uma indústria de muito peso. E é preciso que seja estimulada. Em todos os lugares do mundo, a indústria audiovisual é estimulada porque ela é muito importante nesses dois sentidos, tanto culturalmente, no sentido identitário, né? Como também no peso econômico que ela tem. E, infelizmente, quer dizer, nesses últimos anos, nós tivemos essa epidemia anticultura que assolou o Brasil e que acabaram as políticas públicas, não houve nenhum edital, né? E que agora estão retornando. Ainda bem que a gente conseguiu mudar essa ótica. Hoje temos o Lula na presidência e uma visão em relação à cultura muito diferente, de perceber que a cultura tem que ser estimulada, da sua importância no dia a dia, do nosso e como brasileiros, né? E estão voltando os editais, quer dizer, está se reconstruindo algo que se perdeu nesses anos, né? E que a gente sabe a importância disso. É o que permite pessoas diferentes no Brasil inteiro. Nós somos um país muito diverso. É importante que tenha gente filmando no Ceará, em Pernambuco, na Amazônia, no Sul, aqui em Minas, em São Paulo, no Rio, né? Isso é que mostra a nossa riqueza, nossa riqueza humana, geográfica, a nossa riqueza como país, né? Então, é muito importante, assim, esse retorno das políticas públicas para o audiovisual. Isso é verdade, viu, Alves? A gente, infelizmente, ainda tem alguns entraves aí, né? Já mudamos, digamos assim, a fonte, né? De onde está vindo. Mas ainda temos entraves sociais de pessoas que não conseguem perceber isso, né? Por isso que a gente sempre trata aqui no Clube do Cinema, quando recebe os realizadores, dessa importância de dizer de como precisamos desse incentivo. e esse incentivo retorna, né? Retorna com o imposto, retorna com o emprego, retorna de muitas, muitas formas. E, infelizmente, as pessoas não querem, as pessoas, às vezes, não querem entender isso, né? A gente explica, 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 as pessoas não querem entender isso. Então, já no final aqui da nossa conversa, eu queria dizer aqui que nas últimas semanas eu fiquei muito feliz de conversar com realizadores e realizadoras que estão com filmes muito ricos em cartazes de cinema. A gente tem Medusa, a gente tem Noites Alienígenas, a gente tem Raquel 1.1, a gente tem agora o Lodo chegando essa semana. Então, assim, quero te parabenizar pelo filme, tá? Mais uma vez, pessoal, o Lodo, em cartazes de cinemas a partir do dia 13, adaptação do conto homônimo do Murilo Rubião, tá? Um drama com suspense kafkaniano sobre um homem comum que procura um psiquiatra, enfim, acaba complicando mais ainda a sua vida, enfim, mas é muito interessante. Queria te parabenizar, talvez, pelo filme, tá? E convidar as pessoas que possam sempre estar prestigiando o cinema brasileiro, tá? Você sempre vai ter opções de cinema brasileiro em cartazes. Você vai ter lá os filmes, você pode querer ver um John Wick da vida, você pode querer ver Pânico, pode querer ver tudo, mas você sempre vai ter a opção do filme nacional também para ter uma primeira opção até e depois você pode assistir os outros. O Vécio, convido o pessoal para ver tudo, tá? É isso mesmo. Muito obrigado. E quando você terminar de falar sobre o Lodo, a gente já vai passar o trailer para o pessoal acompanhar ainda mais um pouco sobre o seu filme. Ah, que ótimo. Que ótimo. Muito obrigado pela nossa conversa, que eu adorei. E queria convidar os espectadores a assistirem o Lodo, a se divertirem com um filme muito original, um filme surpreendente e, principalmente, que faz pensar também. Eu acho que o cinema tem essa dupla função de divertir, de entreter e, ao mesmo tempo, de provocar também, de fazer a gente pensar. Então, queria convidar a todos para assistirem e se divertirem com o Lodo. Muito obrigado. Muito obrigado. É o Vécio, um prazer falar com você. Parabéns, realmente. É realmente um prazer falar com você, tá? Agradeço muito. Então, a gente termina aqui o primeiro bloco do Clube Cinema com o trailer de O Lodo, tá? Já nos cinemas. Vamos nessa. É isso aí. Boa tarde. Eu tenho um horário com o doutor Pink. Seu Montrego? Eu tinha um primo que tava assim, que nem o senhor. Vivia moado, pra baixo. Não viu o ônibus que vinha. O que é isso, que você vem? Tá me rogando praga? Eu não tô sentindo nada de diferente. Alfredo, tudo bem? O que tá me faltando é ânimo, sabe? O que você tá sabendo? Uma promoção, lá no seu setor. O que que seu marido disse? Vou precisar de um coordenador sênior. Eu gostaria de saber um pouco da sua infância. Você tem irmãos? Eu só tenho uma irmã. Ai! Há algo no seu interior que precisa ser revelado. É como se o senhor carregasse dentro de si um verdadeiro lodaçal, onde se alimentam as raízes da sua depressão. Qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Acha que pode me salvar? O que o senhor tem é grave. Você cansou de mim? Não, eu vi como você tá olhando pra ela. Coisa linda de se ver, olha. Olha, eu vim aqui atrás de um médico pra me tratar e não de um padre pra me cofensar. Eu posso ajudá-lo, senhor Manfredo. O que que você veio fazer aqui? Que que você entenda. É para o seu próprio bem. Mark! É preciso ir fundo, senhor Manfredo. Por favor, me deixe em paz. Você pode sotear lembranças, sentimentos, pessoas. Por que está me ligando? Mas nada fica enterrado pra sempre. Um dia, tudo volta. Oi, pessoal. Voltamos no segundo bloco do Clube Cinema TVC e agora vamos conversar com o Vinícius Augusto, CEO da Sinfonia Filmes, que está estabelecida aqui no Ceará e que já vem trabalhando curtas-metragens, filmes de animação, curta e longa também. tô sabendo, hein? Além de uma série de outros produtos, tem documentários que te passaram pelo cinema também. A gente pode comentar aqui. Tiveram os filmes do Rafael Luiz, o filme com o Ciro Câmara que você fez também. Enfim, fica à vontade. Vinícius, é um prazer tê-lo aqui. Ô, Daniel, obrigado pelo convite. Eu sempre gosto muito de falar sobre o audiovisual e sobre o audiovisual que é produzido aqui no Ceará, né? Então, sempre uma honra falar sobre isso. Bom, a gente vai começar falando sobre um curta-metragem que a gente vai passar depois da nossa conversa aqui, que é o Mergulhando no Azul da Cor do Mar de 2016 que você fez na Sinfonia Filmes que aborda um importante tema que é falar sobre o autismo, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto e você me falou até que o Ceará foi apenas o segundo estado a fazer esse tipo de ação, enfim, ação cultural. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que se trata o Mergulhando no Azul da Cor do Mar. Esse documentário, Mergulhando no Azul da Cor do Mar é um documentário que a gente acompanhou os bastidores da produção de um musical com crianças e jovens com autismo no palco, né? É um projeto de uma profissional lá de Brasília, da Caroline, e ela já fez isso em Brasília e Fortaleza na Altura, esse documentário de 2016, foi a segunda capital do Brasil a fazer uma montagem, um espetáculo musical com música, dança, com crianças com altismo. E foi feito pelo pessoal da Associação Fortaleza Azul, nessa época a gente se aproximou muito da associação, e esse documentário acompanha esses bastidores, os dias de ensaio e entrevistas com profissionais da musicoterapia, né? Que na época estava no início aqui no Ceará de a regulamentação, de uma série de questões também políticas importantes da profissão, e a gente acompanhou muito isso, né? O impacto para as famílias e para essa área de conhecimento que é a musicoterapia. Então, esse documentário acompanhou esses bastidores sempre, tem momentos bem interessantes, marcantes para as famílias, o processo da música, como ele foi feito, como que o musical foi formado, como ele foi pensado, tiveram diversas oficinas que os profissionais passaram, que os pais passaram para poder acompanhar os filhos. Então, é bem legal assim de ver. E aí acabou criando um laço, né, com esse tema e com a Associação Fortaleza Azul, que gerou o segundo filme, que nasceu bem depois, que é o Autismo Vida Real, que é um documentário longa-metragem, de 52 minutos, né, média para longa, né, tem lugares que 52 já é longa, que aborda os mitos e uma abordagem científica do que é o autismo, né? O ano passado, mais ou menos nessa época do ano, a gente fez esse lançamento documentário do Autismo Vida Real no cinema, para o pessoal da associação e ele ficou no YouTube, teve mais de 16 mil acessos e agora, esse ano de 2023, a gente, a Sinfonia Filmes, junto com o pessoal da Fortaleza Azul, decidiu fazer um circuito de canais no Ceará, porque tinha muita exibição fora do Ceará, mas no Ceará ele não tinha rodado, efetivamente, né? Estava no YouTube e tal, mas tinha muito sucesso de fora. Inclusive, o filme vai passar aqui na TVC, não é isso? Vai passar na TVC, a TVC Ará é uma das TVs que vai estar nesse circuito de TVs públicas que vai veicular agora em abril. na TVC Ará vai ser no dia 29 de abril à 1h30 da tarde, tá? Vai passar o Autismo Vida Real. Então, aí que gerou esse documentário, então você veja que relação legal, né? A gente começou com o Curta lá acompanhando um musical e tal, e anos depois a gente fez um documentário mais denso, um documentário de depoimentos científicos, técnicos, mas também tem pais, adultos que diagnosticaram autismo tardiamente, então a gente cruza um pouco dessas informações e tem muita imagem do dia a dia dos pais com os filhos, de como a associação trabalha, meio que costurando tudo isso. E o objetivo era esse, era trazer esclarecimento sobre o assunto. Então foi um outro tipo de pegada, né? Também trabalhando com depoimentos e tal, mas é muito mais focado nesse esclarecimento, né? Do assunto. Mas é importante a gente sempre levantar a bandeira da informação, né? Passar para as pessoas que o melhor caminho é a informação, saber um pouco mais sobre o autismo, isso é muito importante, tem os direitos da criança e da família autista também, que muita gente desconhece, né? Que é importante a gente ressaltar e dizer que tanto você assistiu Mergulhando no Azul da Cor do Mar agora ou no YouTube depois, outro dia, e assistindo o Autismo da Vida Elva, são materiais complementares, né? Você que está interessado ou que quer descobrir um pouco mais sobre o assunto, você vai conseguir ter, como você falou, nuances diferentes de um mesmo tema, mas enfim, complementar informações, né? com outros olhares, outras narrativas, né? Mas queria que você falasse também um pouco, Vinícius, do trabalho da Sinfonia, né? Recentemente vocês fizeram um lançamento para convidados de um longa-metragem de futebol, que vocês têm experiência também, você pode falar dos outros dois filmes com o Rafael. Mara que eu goste. Pode ficar à vontade de falar um pouco sobre esse trabalho da Sinfonia Filmes, por favor. A gente aqui, a Sinfonia Filmes, quando nasceu, foi uma produtora que nasceu com o objetivo muito mais de conteúdos para marcas, né? Apesar da minha história na televisão ser de fazer conteúdo para a TV, né? Trabalhei muito com entretenimento, com não-ficção, na maioria das vezes, com o setor de variedades. E quando a gente criou a Sinfonia Filmes, eu e a minha sócia, esposa e produtora, que é a Priscilia Gomes, a gente pensou nisso, né? Uma empresa para fazer material para as marcas, né? Que é uma grande demanda, ainda é. Só que eu nunca consegui desvencilhar a minha figura, a minha pessoa física do meu CNPJ. Então, eu sempre apareciam trabalhos na área de conteúdo, documentários, né? Contudos para a TV. E uma área que se desenvolveu muito, até pelo meu histórico, é a questão do esporte e do futebol, né? Então, nós tivemos uma sequência de projetos na área do futebol que tiveram um impacto legal, né? Um deles é o Aqui é Flamengo, que é esse documentário que você está falando que a gente produziu em parceria com o Rafael Luiz Azevedo, do Verminósio Futebol. Ele esteve aqui falando sobre o filme. Esteve aqui falando. Ah, é um filme fantástico. A ideia é da cabeça do Rafa que é genial. É um distrito no interior do Ceará que chama Flamengo e todo mundo é flamenguista lá. O documentário não tem nada de polêmico, mas virou muita polêmica na internet. As pessoas, ah, torcedor misto, o cara mora no Ceará e torce para o Flamengo. Mas o documentário fala justamente sobre isso, né? É um lugar onde até outro dia não tinha TV por assinatura, nem TV satélite, né? Nem TV a cabo, só tinha satélite pegando o Globo. E rádio só, rádio nacional. Então, como é que o cara vai criar amor para o Ceará, Fortaleza, outros times se ele não tem acesso? Mas é muito legal porque os caras têm uma paixão pelo Flamengo e foi incrível. É uma curta-metragem que rodou muitos festivais, só para mais de 15 ou 16 festivais, alguns fora do Brasil, República Tcheca, Peru. E foi para o Cinefoot, que foi uma seleção que a gente gosta bastante de dizer, porque é o maior festival sobre futebol, de filmes sobre futebol. Então, aqui a Flamengo despontou isso em 2020. Foi gravado em 2019, antes da pandemia. E agora a gente lançou um longa, um documentário longa que eu assino o roteiro e direção junto com o Ciro Câmara sobre a Milton Melo, que é um dos maiores craques do futebol cearense, da história do futebol cearense. O filme chama Milton Melo, Ídolo de Todos, justamente porque ele jogou em Ferroviário, Ceará e Fortaleza e bombou nos três, ganhou o título nos três. É um cara que, assim, é uma sumidade. Muitos dizem que é o melhor jogador que o Ceará já teve. teve uma carreira muito curta e a gente entrou nessa empreitada junto com os filhos do Hamilton, que queriam fazer um trabalho de memória mesmo. Então, é uma biografia, um documentário biográfico muito interessante, que a gente, em vários depoimentos bacanas, Zico deu depoimento, Fagner, que era muito amigo do Hamilton Melo, familiares, estudiosos da área do futebol, jornalistas, e a gente tenta remontar um pouco do que era o Hamilton Melo em campo, até porque a gente tem pouquíssimas imagens, infelizmente, porque ele jogou nos anos 70, então a gente tem poucos registros dos seus gols, das suas jogadas, mas era uma figura incrível. E até uma coisa que a gente não tem divulgado muito, que descobrimos depois, o Hamilton Melo aparenta ser, já colocando um disclaimer aqui, mas aparenta ser a primeira biografia documental em longa metragem de um craque do futebol do Ceará, porque nós temos outros materiais de documentário de jogadores, tem um filme do Sérgio Alves, muito legal, interessante, mas é um curta, parece que não tem, tem muitos filmes sobre futebol no Ceará, que o Ceará é apaixonado do futebol, tem os filmes do Halder, sobre a torcida do Fortaleza, tem um agora para sair do Ceará, que eu sei que o Vol está no meio de uma produção, mas não tem de um craque. Tem um mimo também do Rafael. Um mimo do próprio Rafael que ganhou agora a Cinefute recentemente, que é um jogador de futebol do mundo anônimo, mas é um jogador, mas é um curta também, então, como longa, parece que a Milton Mello é o primeiro documentário biográfico, então a gente também está muito feliz, é uma pesquisa muito densa do Ciro, foi um documentário que o resultado até agora foi muito bacana, a gente se exibiu no cinema, como você disse, a gente não tem nenhum lugar onde a gente está disponível por enquanto, a gente está vendo as janelas de exibição, se vai para o streaming, se vai para a TV local, então ainda estamos negociando isso, mas quando eu souber eu te falo com certeza, Daniel. Claro, claro, e assim, eu estimo também que vocês possam inscrevê-lo em festivais, que é super importante, a gente quer rodar antes no circuito de festival, então, um filme quando geralmente não tem circuito, ele tem essa possibilidade, enfim, e sendo um longa, você também tem possibilidade de incluí-lo, não precisa ser exatamente num festival de futebol, você pode incluir em qualquer festival, isso é muito, muito bom também, o ineditismo também, eu sempre ressalto quando as pessoas me perguntam, estou fazendo filme, bom, se é inédito, investe em algum festival para fazer um grande lançamento, você vai ter uma plataforma boa no festival, enfim, bom, Vinícius, para finalizar a nossa conversa aqui, antes de passar o seu curta, eu queria que a gente falasse sobre a importância de editais, você que trabalha com culta, com longa, a gente sempre, quando passam realizadores por aqui, a gente fala sobre essa importância, tentando explicar para as pessoas da importância dos editais, do quanto que empregam pessoas, do quanto que movimentam, enfim, eu queria que você falasse um pouco dessa importância de editais, como uma novidade, que você tem para contar também. É verdade, a gente, a Sinfonia sempre foi uma produtora independente que trabalhou diretamente com o mercado, ou com patrocínio, ou com investidores que querem produzir o filme, enfim, a política de edital, ela demorou para chegar na história da Sinfonia, por alguns motivos, a não regularidade, ultimamente, infelizmente, por N motivos, e todos os entraves que isso tem, mas isso não significa que a gente não acredita no edital, não acha importante, pelo contrário, na verdade, eu acho o edital a ferramenta mais importante para a criação e geração, principalmente, de novos negócios, de novos produtores, de novas empresas, de novos diretores roteiristas, porque quando você está no início de carreira, e isso todo mundo começou para qualquer carreira, sabe? O início é muito mais complicado do que quando você já está um pouco maduro, né? Então, eu vejo o edital fundamental, assim, o edital para curta era uma coisa que era para ser obrigatoriedade total em todas as secretarias de cultura pelo país, justamente porque é muito do início, né? Na maioria das carreiras. E também o edital, ele fomenta um tipo de produção que, infelizmente, no Brasil não tem a sua regularidade, né? A gente fala muito, né, Daniel, de indústria, do audiovisual e tal, a gente tem uma indústria como potencial, eu sempre digo isso, a indústria brasileira tem um potencial de indústria, mas ela não tem o ciclo industrial. O que eu quero dizer com isso? Se eu tiro esses investimentos, se eu tiro o edital, se eu faço o Mancini Capenga, como foram algumas gestões por aí, a gente não tem força e fôlego financeiro para a indústria rodar sozinha, como tem no Brasil a agrícola, como a indústria de outras áreas. Então, é importante entender que o edital hoje, ele é uma parte fundamental dessa indústria que gera milhões de empregos, milhares de empregos. Então, assim, parece que ela gera mais emprego que a indústria do papel, por exemplo, a indústria farmacêutica, se eu não me engano. São duas indústrias que empregam muito. Por quê? Porque a gente conta os empregos diretos, não é o roteirista e o diretor que trabalha. Um filme no longa, cara, são centenas de pessoas, milhares de pessoas que você pega os indiretos, desde a comida, motorista, hotel que vai colocar as pessoas para descansar enquanto tem a gravação. Então, é uma cadeia que você mexe, que o audiovisual mexe e dentro da área da cultura é com certeza a linguagem que mais emprega porque ela abraça tudo, abraça teatro, abraça música, a galera da trilha sonora, abraça artes visuais que tem o pessoal da direção de arte, se é uma ficção que tem um cenário e já tem essa cenografia. Então, é isso que a gente tem que entender. A importância digital é essa. Então, o que a gente pede? Que os digitais sejam regulares, sejam eles em nível municipal, estadual ou federal. E eu torço muito por o Mancini Forte, que é a nossa agência reguladora, que hoje faz uma função que, para mim, é além do que uma reguladora faz, mas está com ela, que é a de fomento também, de fomento de negócios. Então, acho que a gente precisa fortalecer essas instituições para que elas consigam dar conta, dar força e entender que gera muito emprego e que o dinheiro retorna. Essa é outra coisa interessante. No audiovisual, eu estava vendo o balanço, Daniel, que eu recebi aqui por conta que eu estive na Abra durante a gestão passada da Associação Brasileira de Autores Roteiristas, a gente recebe um monte de documentos. Eu recebi o balanço da Ancini dos 10 anos. E é incrível como os filmes, lógico, estamos falando aqui de blockbuster, mas como esse dinheiro volta, os grandes bilheterias de filme brasileiro produzindo com o dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual devolveu o dinheiro e dobrou esse faturamento, ou seja, devolveu um milhão e meio que pegou e deixou mais um milhão e meio. Então, assim, espetacular isso. Lógico, estamos falando de Minha Mãe é uma Peça, estamos falando dos filmes, não é nenhum filme cabeção aí, mas é uma indústria. Então, a gente também precisa desse tipo de filme, a gente precisa do curto, a gente precisa do longa, a gente precisa do documentário, a gente precisa do filme que no cinema vende. Então, é uma cadeia toda, então o edital faz parte dessa cadeia, quando a gente tira eles, faz falta. E sobre a novidade, a gente agora venceu recentemente o primeiro edital da gente, da história da Sinfonia Filmes, que é para curta, no edital de cinema e vídeo estadual. A gente está produzindo um curta em parceria com a Roberta Filizola, que é a diretora e uma das roteiristas da ideia, que é o Tempo Trem. Então, é uma animação, um curta-metragem muito lindo, um projeto muito sublime, a palavra é essa, e a gente já está em processo de animação. Então, é muito legal. Depois, você veja, de uma carreira que a gente constrói devagarzinho, 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 a gente conseguiu vencer o primeiro edital, porque também não é fácil. A concorrência é grande, a gente tem muita gente boa produzindo, principalmente no Ceará, então a gente fica muito feliz. E é isso, o edital é fundamental, porque hoje a gente precisa deles para a cadeia andar. É isso, Vinícius, muito obrigado, prazer falar aqui mais uma vez. Valeu, Daniel. Nós somos companheiros na CECINE, na Associação Brasileira, Associação Cearense de Cris de Cinema, e sim, agora nós vamos assistir aqui no encerramento do Clube de Cinema na TVC, de Mergulhando no Azul da Cor do Mar. Valeu, pessoal, obrigado, até a próxima semana. Tchau. Valeu. Neu, joga o azul aí, só um pouquinho. Beleza. Foi o Bruno que teve a ideia desse subtema, né? Azul da Cor do Mar. Por dois motivos. Por se tratar do Ceará, que tem o seu litoral reconhecido, e também por azul ser a cor característica do autismo. Depois da repercussão do musical que foi estrelado em Brasília pela musicoterapeuta Ana Carolina Stenck-Poff, no Fantástico, a presidente da Associação Fortaleza Azul, a Fernanda Cavalieri, tinha me procurado. A gente se conhecia em uma escola que eu ensinava pros filhos dela, né? Os dois são gêmeos e estão dentro do... o transtorno do espectro autista, né? Então, eles dois têm TEA. E a partir disso, ela me fez essa proposta. E aí eu disse assim, pô, que massa, tudo bem? Dá pra fazer sim. Só que existe um porém. O trabalho que foi feito em Brasília foi com a musicoterapeuta. Não tem como fazer um trabalho dessa magnitude com um viés só da musicalização infantil. porque ela me conheceu como um musicalizador, né? Educador musical. E aí eu disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com a musicoterapeuta de lá e daí a gente vai trazer esse projeto. E uma semana depois, acho que foi uma semana, duas semanas depois, o Bruno entrou em contato comigo. Ah, Carol, a gente quer fazer esse projeto aqui e tal. Foi o primeiro lugar que se manifestou com a vontade de querer fazer o projeto. E eu achei incrível. Eu falei, não, vamos, vamos encarar sim. Foi aí que a gente começou as nossas conversas, diálogos. Ah, monta equipe, faz isso. Lê o projeto, assiste os ensaios. E essa troca foi acontecendo via internet. Bendita internet. Que facilita a nossa vida, né? em certos aspectos. E aí nós começamos a trocar informações. E eu morro de orgulho porque eles estão fazendo tudo tão lindo, sabe? Tão melhor do que foi em Brasília. E é isso que a gente procura, que cada vez seja melhor. O espetáculo, né? Até chegar o espetáculo, a partir do primeiro momento que nós tivemos contato com a família, até chegar o espetáculo, nós tivemos aí sete meses de jornada, né? E dentro desses sete meses, nós tivemos três etapas, tá? A primeira etapa foi com foco de fortalecimento de vínculo, né? De quem? Dos estudantes de psicoterapia. Como trabalhar, um trabalho interdisciplinar que estava envolvendo estudante de psicoterapia. E tinha dois supervisores desses estudantes, que era o Felipe Leite, né? O psicólogo Felipe Leite, e a psicóloga também, a Lidiane. Então, tinha uma grande equipe no trabalho interdisciplinar. O nosso grande foco, pegando o fato que a gente está trabalhando com crianças diagnosticadas com autismo, nesse projeto específico, é trabalhar principalmente questões de socialização dessas crianças. Elas vão estar fazendo atividades em grupo, vão eventualmente estar se apresentando para o grupo de pessoas. Então, é uma oportunidade para a gente trabalhar algumas questões de socialização. a gente também vai trabalhando algumas questões específicas de cada criança. Em algumas delas, a gente tem um direcionamento mais voltado para desenvolvimento do motor. Em algumas, talvez, tentar trabalhar algumas questões de vocalização, visões para aquelas que já estão começando a desenvolver alguns rudimentos de linguagem. Então, para cada uma delas tem um objetivo variado. Eu acho que o fato de se compartilhar, entendeu? Porque, querendo ou não, cada mãe ali, ela passou por um momento complicado, uma situação delicada e isso vai contribuir muito para mim, tanto para a minha parte pessoal, quanto para o meu acompanhamento com a minha criança. Então, é encantador. Música, repertório. Então, aí veio a questão das músicas, né? Como foi pensado cada música? Aí, as músicas foram pensadas a partir de cada grupo. Como as crianças estavam entre grupos de três a cinco crianças, então, como é que não vão pensar cada música? Existiam crianças que não se comunicavam verbalmente. Existiam crianças que tinham dificuldade ao permanecer sentados. Então, gostavam muito de dançar. Tinham crianças que gostavam de conversar, gostavam de falar. Como é que não vão pensar? Então, pensamos na música Marinheiro Só. O Marinheiro Só vamos trabalhar a parte da verbalização, onde essas crianças vão responder o Marinheiro Só, a parte do Marinheiro Só. Então, a resposta o Marinheiro, Marinheiro, Marinheiro Só. Então, eles respondiam essa parte. Então, vamos trabalhar essa parte com as crianças para a valsa. As crianças que não conseguiam ficar muito tempo sentadas. Então, a música de entrada, né? Como é legal lá no fundo do mar. Então, eles vão entrar dançando essa música que teve uma parte de valsa. Então, ela é um andamento três por quatro. Então, vamos entrar com esse ver de valsa dançando. E o interessante é que quem trouxe essa música foi uma das crianças, o Josué. A mãe dele pegou e disse, olha, tio Bruno, nesse vídeo, que legal. Ele cantando. Eu posto, essa música tem tudo a ver como é legal lá no fundo do mar com o tema do musical azul da fundo do mar. Pois essa música vai entrar. Outra parte também que eu posso dizer que não foi escolha minha da música, mas foi outra criança que trouxe foi a Carol, né? A Carol, filha da Sandra. Ela está dentro do Thea, mas voltada para o Asperg, né? Que é o mais funcionais. Se comunica e tal, cognitivo bem preservado e tudo mais. Então, ela pegou e cantava uma música do Eu Perdi o Meu Anel do Mar. Lindo, afinado. Eu disse, poxa, essa música também tem que fazer parte. E daí, quando, uma das vezes que elas estavam na fila de espera para trocar de grupos, né? Uma das meninas que se chama Lorena, ela estava, ela tem muita asterotipia dela, era muito coisa flamenca e tal. E eu ia assim, pois eu vou dançar com você no silêncio. E dancei com ela num corredor. Todo mundo ficou assim, olha que coisa linda. Eu ia assim, pois eu vou casar, o que uma trouxe com o que a outra trouxe. E aí, nasceu essa parte. Tivemos um momento muito bacana, muito interessante, em que podemos construir os instrumentos junto com as famílias, as crianças, inserindo as crianças, os jovens, que fizeram parte de todo o processo. Onde foi necessário, porque trabalhamos dentro da perspectiva do tema falava sobre mar. Então, quando fala sobre mar, fala sobre preservação. E também, surgiu também, pela demanda que tivemos, pela falta de instrumentos, nós tínhamos assim, para trabalhar com as crianças e tudo. Então, surgiu essa ideia de fazer uma oficina de construção com instrumentos alternativos, a partir de materiais recicláveis. Então, envolveu os familiares na questão da coleta, as crianças. Foi muito interessante para ele também, que a criança com tela tem um pouco dessa dificuldade sensorial. Então, foi interessante, porque eles, como eles mesmos construíam os instrumentos, eles pegavam nas sementes, pegavam nos milhos, pegavam nas tintas, para poder pintar seus instrumentos, colocar ali as sementes dentro dos recipientes. E, com isso, explorar a questão dos timbres, dos sons que ali iriam ser construídos e que depois iriam ser utilizados no palco. Bom, nós resolvemos se inscrever no projeto, porque, assim, desde pequeno, nós iríamos à Miss e tal, e ele sempre se interessou de estar sempre perto da bateria, ele sempre gosta dessas cantigas de roda. E, a partir desse primeiro contato, nós resolvemos escrever no projeto da musicalização. E, assim, ele vive praticamente uma das coisas que ele mais gosta é música. Tanto é que, nesse presente de Natal, ele pediu um pandeiro, devido a Zé, o Bruno, a socialização com as outras crianças. E, assim, eu espero que, se for da vontade dele querer aprender a tocar algum instrumento e tal, nós estamos aqui para apoiar ele. Quando eu digo nós, sempre é eu e a minha esposa, assim, nesse sentido. por isso que a gente colocou ele nesse vídeo desde pequeno, ele escutava principalmente as cantigas de roda e, assim, instrumento de percussão, bateria, tambor, ele gosta muito disso, né filho? Para ele, assim, está sendo muito bom porque está sendo a oportunidade dele estar manuseando esses instrumentos, realmente, da questão sonora, de estar trabalhando a questão de sons, para ele, que é tudo muito novo, também entra a questão de manusear, de papar, de tocar, também entra a questão do relacionamento com as outras crianças, né, querendo ou não, o autista, ele tem essa dificuldade de interação social, né, então, com o projeto, com as sessões de terapia, porque para ele também isso é uma terapia, né, ele está tendo essa oportunidade, né, de se relacionar com as outras crianças, mas também com os jovens que são psicólogos, né, também está tendo um papel muito importante do meu ponto de vista com eles, porque eles estão interagindo também, estão entrando dentro do mundo deles, dentro da realidade deles. Foram construídos instrumentos desde chocalhos a pitos, né, pau de chuva, tem um instrumento muito interessante também que foi utilizado e construído por eles, que foi o Ocean Drum, que é o oceano feito de caixa de pizza e muito legal porque como se falava de mar, falava de praia, né, tem o barulho do mar, então esse instrumento ele foi necessário dentro dos arranjos, dentro das músicas, né, do todo o processo do musical em si. O momento de confecção dos instrumentos que está sendo realizado agora, ele ainda não vai fazer nenhum, a gente sabe, mas ele vai estar inserido no processo, vai estar inserido no projeto no projeto e vai estar começando a entender o que é o engajamento no projeto e alcançar o objetivo. Isso é muito bom porque a gente leva os nossos filhos a lugares que eles talvez não tivessem oportunidade. As pessoas passam, aliás, crianças com autismo com outros olhos, que eles são capazes, sim, de superar seus limites, né, e até pra própria família também, que tem família que não acredita no potencial que seu filho tem. é um desafio diário com viver com autismo, são limitações que vão se repetindo, aparecem novas limitações, são sanadas outras limitações, é um trabalho diário. Era um misto de expectativa, de curiosidade, né, de saber realmente se seria possível, né, aquelas crianças, aqueles adolescentes, cada um de um jeito, cada um com características tão próprias, tão pessoais e alguns com dificuldades também, naturalmente, como que eles poderiam contribuir dentro de um musical, né, a impressão que dava era que havia uma expectativa daquilo que a gente imediatamente pensa como um musical, né, estruturalmente falando, com textos, com uma narrativa bem construída, um musical, um espetáculo musical. E durante o processo, tanto o próprio musical foi ganhando um contorno próprio, a partir da contribuição de cada criança, a partir da contribuição, inclusive, dos próprios pais, a gente foi percebendo que houve um relaxar nesse processo, né, então a disposição permaneceu, mas com outro significado, né, com uma vontade de já ser mais parceiro dos terapeutas, dos musicoterapeutas, né, durante a condução do processo. E a terceira etapa, né, foi a parte que nós estávamos de mudanças do colégio onde estava ensaiando, para o ambiente do que nós iríamos se apresentar, né, o teatro. Então, essas crianças estariam com novas informações, então, vamos lá, vamos conhecer o teatro. Então, o primeiro dia foi conhecer o teatro, camarim, as poltronas, os banheiros, né, o shopping, que o teatro era dentro do shopping, então, o primeiro foi isso, né, a questão do palco que era muito alto, como é que a gente vai pensar desses limites, então, vamos reeducar essas crianças que o limite é aqui. Então, assim, a terceira etapa, como as músicas já estavam prontas, então, olha, as músicas já estão prontas, já tem o fortalecimento de vínculo, o que é que falta? Casar isso com um ambiente novo, um ambiente que nós iremos apresentar o musical. Então, a terceira etapa foi esse, esse, esse ambiente novo. A Sinfonia Diferente, eu penso que ela foi, assim, a culminância não apenas de um projeto artístico, não apenas de um processo terapêutico, mas também de um envolvimento, de uma apropriação, eu vejo que houve realmente um empoderamento muito forte por conta dessas pessoas todas envolvidas e combinou naquilo, uma grande celebração. Foi muito prazeroso, né, de você abdicar seu tempo, suas noites para você poder pensar, focar nesse musical, focar não só no musical, mas no resultado geral que foi esse trabalho. Então, assim, eu ganho, as famílias ganharam, as crianças ganharam, Fortaleza ganhou, a causa ganhou. Eu me encontrei como ser humano, me encontrei como profissional, por quê? Eu sempre tive contato com crianças com terra, mais dentro de sala de aula, mas saber a dificuldade que os pais passam, e levar o de uma terapia para o outro, o cansaço, o estresse emocional, né, ver as potencialidades dessas crianças, o potencial delas mesmo de superação, de essas limitações que eles tinham para uma coisa, eles conseguiam fazer outras coisas melhor, mais bem feito, tão alegres, felizes, né, então isso para mim, poxa, que coisa, né, foi uma segunda escola, foi uma segunda escola. Eu aprendi dentro desse estágio, dentro desse projeto, dentro dessa proposta, bem mais, principalmente na parte da prática, do que mesmo a especialização em algumas coisas, entende? Por quê? Porque foi o dia a dia, foi saber as limitações, foi saber, mas por que ele não fala? Ah, o que vai acontecer, pai? Como é que ele se comporta quando está acontecendo isso? Quando está acontecendo aquilo? Isso são livros que eles não vão falar. Isso são artigos, científicos, que não vão te dar, que são experiências que você vai viver. Vamos viajar, Chú, tchu, 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 O navio vem, Vamos viajar, Vê você também, Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.